A história da cidade de Santa Gertrudes, contada passo a passo através de um acervo, que traz à memória um passado rico em lembranças. Essas peças vieram do alto-falante, alto-falante a voz de Santa Gertrudes, e foi o primeiro meio de comunicação que houve em Santa Gertrudes, que é de 1948. Com o tempo, depois, em 1998, o alto-falante fechou, e o Sr. Roque Arthur, que era responsável, ele fez uma doação, tanto de documento, fotografia, disquinhos de vinil que vinham do Ministério da Comunicação. O acervo do Museu Falante conta com diversos itens que fazem parte da evolução dos meios de comunicação usados na cidade. Além de mídias remasterizadas e armazenadas nesses terminais, que trazem resgates relevantes para a história de Santa Gertrudes. Além dos objetos expostos aqui na Câmara, esses painéis com recortes de jornais e de revistas também fazem parte do acervo. Esse aqui, por exemplo, chama bastante a atenção. Ele conta um caso em que os votos brancos venceram as eleições aqui em Santa Gertrudes. Só havia um candidato às eleições municipais. E eles não eram políticos, não tinham aquela malícia da política, então eles não faziam campanha também. E aí o que aconteceu é que a população achava que não precisava assinalar na cédula, porque na época eram cédulas. E as pessoas colocaram as cédulas em branco na urna. E foi pela primeira vez na história do Brasil onde o voto branco ganhou as eleições. O museu anteriormente estava exposto no Centro Cultural, porém foi levado para a Câmara Municipal e reinaugurado na semana passada. Há cerca de uns 10 anos atrás eu tive essa ideia de fazer aqui o local. Estava sendo construída a Câmara e ia ser muito grande pelo projeto inicial, que eu até nem partilhava da ideia. Ia sobrar espaço. Então eu convidei a Letícia Tonon, naquela ocasião, para estudar a possibilidade de fazer aqui um museu. Um museu de Santa Gertrudes. Para levar a história de Santa Gertrudes para as outras gerações. Trazer a escola, principalmente as crianças, para eles terem noção realmente como nasceu o nosso município, de que forma foi crescendo e como está até hoje. Então é de suma importância que os munícipes venham conhecer esse museu, para que eles tenham noção realmente do que é o serviço de auto falando de Santa Gertrudes. Costumam dizer o seguinte, que uma sociedade sem memória é uma sociedade sem passado e sem futuro. É muito importante a gente conhecer a história, primeiramente para a gente não repetir os mesmos erros, ou para a gente poder admirar, ou para a gente poder ter consciência mesmo da história, para que as coisas não se repitam. Obrigado. Obrigado.